Música Alô swingueira de noel Venho convocar todos vocês para o dia 11 de abril, quarta-feira Nossa reunião geral, valeu de bateria Conto com a presença de todos Vou apresentar a vocês a nossa diretoria E mostrar nossos planos e metas para o carnaval de 2019 Conto com a presença de todos Grande abraço